RCP Notícias Muito boa tarde, já temos 13 horas em Cabo Verde, vamos dar início ao Jornal da Tarte para esta segunda-feira 1 de Abril. Abrir como sempre, vamos conhecer os títulos. Boa tarde, administrador da Sola Atlântico defende criação de corredor exclusivo para autocarro da praia como forma de reduzir os atrasos, principalmente nos horários de ponta. Bolsa de Valores trabalha com o regulador BCV para mitigar os riscos de incumprimento em relação às obrigações emitidas pela CVFSFER e pela SOGEI em processo que a instituição considera que não correu bem. Ex-Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, não defende um pedido formal de desculpas por eventuais atropelos às liberdades no período do Partido Único e defende a assunção plena de todos os momentos da nossa história. Dezenas de milhares de israelitas saíram já às ruas para protestarem contra a guerra e contra o primeiro-ministro israelita, no que é considerado o maior protesto antigo-governamental desde o início da guerra. A Alemanha descriminaliza o uso de cannabis para pessoas com mais de 18 anos que podem transportar até 25 gramas e ter três plantinhas em casa para consumo próprio. Acompanhe-se já a seguir estas e outras notícias numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. Os processos de emissão das obrigações da CV Fastfair e da SOGEI, Sociedade de Gestão de Investimentos, não correram bem. No entanto, a Bolsa de Valores e o regulador, no caso o BCV, estão a trabalhar no sentido de mitigar os riscos de incumprimento, conforme apurou o isentório dos reis. Miguel Monteiro esclarece que a Bolsa de Valores está em contato com a nova administração da empresa Cabo Verde Fastfair, no sentido de apresentar um plano para reembolsar os investidores. Sendo a Cabo Verde Fastfair agora detida maioritariamente pelo Estado, estará certamente a ser prevista a resolução desse problema, porque naturalmente quem investe, investe no sentido de ter o seu retorno de capital e também dos juros. Neste caso, este processo está pendente, acreditamos que a nova administração da Cabo Verde Fastfair irá dar a solução que naturalmente os investidores pertencem. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores nota ainda que a emissão das obrigações da SOGEI, Sociedade de Gestão de Investimentos, também não correu como previsto. Agora estou a recordar o caso da SOGEI, que também não correu bem, mas no cúmulo de geral é efetivamente seguro investir via Bolsa de Valores, tem retornos mais elevados do que outro tipo de rendimentos que normalmente são feitos, mas naturalmente, como em todo o lado, também há situações que não correm bem. Aquilo que temos de ver é junto também do regulador da GMVM mitigar esses riscos e tentar que cada vez menos aconteçam situações como essas que acabo de fazer referência. Em relação às obrigações emitidas pelas câmaras municipais, o processo tem decorrido dentro da normalidade, assegura Miguel Monteiro, presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores, que afirma a segurança deste investimento, segundo Miguel Monteiro, pelo facto de ter a garantia do Fundo de Financiamento Municipal. E a Bolsa de Valores de Cabo Verde acaba de ser premiada pela Global Banking and Finance Review, pela implementação da plataforma BlueX e pela emissão das obrigações sociais à Morabo Cooperativa de Poupança e Crédito. Miguel Monteiro, presidente do Conselho de Administração da Instituição, regozija-se com as duas distinções, considerando que o reconhecimento internacional motiva a instituição a continuar a inovar. O primeiro prémio tem a ver com a iniciativa ESG mais inovadora na África Ocidental de 2024, que tem a ver com a plataforma BlueX, que é a plataforma já reconhecida aqui em Cabo Verde, para a listagem e a emissão de projetos que tenham a ver com a sustentabilidade, e que permite, efetivamente, já temos sete emissões feitas desde o início. E esta plataforma foi reconhecida, como eu disse, pela Global Banking and Finance Review. E, naturalmente, o segundo prémio foi atribuído no âmbito da Social Bond da Morabi, que tem também o reconhecimento, pelo facto de, tendo por base o relatório de alocução e impacto, que o segundo relatório também visionou-se que foi uma iniciativa louvável por parte. O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Cabo Verde, reitera que a instituição está a trabalhar para que a plataforma BlueX seja utilizada a nível regional. Miguel Monteiro reafirma a abertura da Bolsa de Valores, sem continuar a apoiar projetos que levem em conta as vertentes ambiental, social e também da governança. Temos vários projetos já em carteira. Há projetos que estão a ser trabalhados pela nossa equipe em conjunto com outras entidades e acreditamos que ainda este ano vamos ter mais emissões, sim, a nível sustentável, e que vão, naturalmente, permitir financiar projetos ao nível da economia azul, ao nível do turismo sustentável, ao nível do social, que claramente vão beneficiar a Cabo Verde. Mas, como eu disse, o nosso grande objetivo é ir além, ir lá para fora, e ter entidades estrangeiras a financiarem-se através da plataforma BlueX. Esse é que é o caminho. Bolsa de Valores de Cabo Verde, distinguida pela Revista Internacional Especializada no Setor Financeiro, Global Banking Finance and Review. Quanto à data e o local para a recepção do prévio, o Presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores indica que o processo está a ser ultimado. A empresa que gera o transporte coletivo urbano de passageiros, coletivo aqui da Praia Sol Atlântico, sugere a criação de um corredor exclusivo para os transportes públicos, como autocarros, por exemplo, para reduzir os atrasos, sobretudo na linha 15 que dá acesso à Universidade Pública. O administrador da empresa, Henrique Duarte, mostra-se aberto a propostas para melhorar o serviço, conforme apurou a Edneia Barros. O engarrafamento no trânsito tem provocado atrasos na conferência dos autocarros no horário programado nas paragens e levanta preocupações para os alunos universitários, tendo em conta que também por vezes chegam atrasados às aulas. Um constrangimento que ia já do conhecimento da empresa Sol Atlântico e, como alternativa, o administrador Henrique Duarte sugere a criação de um corredor bus na linha 15 que funciona com seis autocarros grandes. A solução não é fácil. Neste momento nós não temos mais autocarros para alocar essa linha. A ideia que eu sugeri foi a criação de um corredor bus. Podia depois alternar os sentidos, de acordo com o fluxo de trânsito, só que é uma solução que, primeiro, é preciso ver junto com a Câmara se é viável e, no caso de ser viável, quanto tempo é que isso poderá demorar. E esse corredor seria de onde até onde? Em princípio, da Unipiagé até Tonda de Homem e de Pedra seguramente ajudaria. Tecnicamente não sei se é viável. E já apresentaram esta proposta a quem? Não, isso é uma situação nova. Em concreto, os alunos nunca formalizaram nenhuma queixa formal. E pronto, nós estamos abertos a discutir essas questões no sentido de melhorar o serviço. O fluxo de trânsito também tem provocado atrasos noutras linhas de autocarro, sobretudo nas horas de ponta. E o administrador, Henrique Duarte, diz-se aberto a sugestões para melhoria do serviço. São atrasos que não dependem de nós. Eu não vou dizer que, numa situação ou noutra, não possa haver atrasos por falha nossa. Mas nós estamos aqui para analisar e corrigir essas situações de modo a melhorar o serviço prestado. E com a colocação de catracas recentemente nos autocarros, os funcionários públicos continuaram a ter acesso livre via um cartão provisório. O administrador da Sol Atlântico avança que não é contra a gratuitidade, mas entende que esse serviço deve ser pago pelo Estado, pelo que ainda aguarda um acordo para o efeito. E nós estamos a aguardar uma reunião com a própria arma, no sentido de abordar a melhor maneira de resolver isso. Nós não queremos estar a prejudicar nem a perturbar o transporte, digamos, dos agentes que têm, de facto, esse direito. Mas entendemos que devemos ser ressarcidos pelo serviço prestado. Devo dizer que esses cartões eram para um período de um mês. Já no final de abril vamos fazer quatro meses. Mas, pronto, esperemos que a situação se venha a resolver sem grandes alaridos. A nível interno, o administrador Henrique Duarte diz que a empresa está a ser desafiada com a saída contínua de motoristas. Frisou que só no ano passado perderam cerca de 100 motoristas e que têm tido dificuldades em encontrar condutores habilitados para garantir a substituição. Da Terra para o Mar é que a resolução que aprova a Estratégia Nacional para o Mar foi aprovada em sede do Conselho de Ministros no passado dia 27 e vai entrar em vigor nos próximos dias. A Direção Nacional da Política do Mar lidera o processo de implementação da Estratégia Nacional para o Barque irá guiar o futuro barítimo sustentável de Cabo Ver nos próximos anos, conforme o Orlando Lima. O processo de elaboração da Estratégia arrancou em abril do ano passado com a análise da situação atual do setor do mar, suportada quer em documentação, quer na informação recolhida, junto de vários stakeholders que direta ou indiretamente têm ligação ao mar, diz o Diretor Nacional de Política do Mar, Anísio Evra, em entrevista à RCV. A Estratégia Nacional para o Mar é um instrumento de planeamento, de operacionalização e de implementação que irá, no fundo do fundo, incorporar a visão estratégica que o governo tem para o setor do mar. Ou seja, vai fazer uma abordagem holística, ambiciosa e sustentável, alinhada com os instrumentos da política de desenvolvimento de Cabo Verde e, portanto, esse também encontra-se, digamos assim, ancorado no conhecimento científico com o propósito de proteger o oceano e os seus recursos e também promover e potenciar a utilização econômica sustentável do mar em todas as vertentes da economia azul. Foram definidas 10 áreas prioritárias de intervenção, como explica Anísio Evra. Essa estratégia tem como base 10 áreas prioritárias de intervenção, desde a pesca e aquacultura, ou seja, os setores, digamos, tradicionais da economia azul, seja a pesca e aquacultura, os transportes marítimos e segurança, infraestruturas costeiras, o ambiente marinho e a orla costeira, o turismo e o ecoturismo, a formação marítima, a investigação científica e o conhecimento, os serviços marítimos e também tem por base, também, os setores emergentes, digamos assim, da economia marítima ou da economia azul, que é, nesse caso, a questão da desalinização da água do mar, as energias renováveis, a biotecnologia marinha e a economia circular, a economia digital e, portanto, todos esses domínios ou essas áreas serão feitas a partir, ou seja, serão alcançadas a partir de 23 objetivos estratégicos que irá cruzar toda a cadeia de valor do setor do mar e, portanto, serão atingidos através do desenvolvimento de 46 ações prioritárias de realizar que é durante a década, ou seja, de 2023 até 2033. A implementação da Estratégia Nacional para o Mar 2023-2033 é assegurada por um plano de ação que congrega todos os instrumentos estratégicos elaborados para o mar e encontra-se ancorada no conhecimento científico com o propósito de proteger o oceano e os seus recursos, promover e potenciar a utilização económica sustentável do mar, assim diz o Governo em nota enviada às redações. Hoje. 13 horas, mais 12 minutos e meia, Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde, uma feira de saúde destinada ao pessoal do saneamento marca hoje o início das atividades da Semana Municipal da Saúde que começa no Centro Logístico no município da Praia e culmina com o Dia Mundial da Saúde, assinalado a 7 de abril, sob o lebo Minha Saúde, Meu Direito. Promovida pela Câmara Municipal da Praia, a feira conta promover a saúde, sobretudo no seio dos homens, isto porque, diz a Diretora de Saúde Municipal, Evelise Barbosa, os homens dificilmente procuram os serviços de saúde conforme a Nani Vaz. Praia saudável, respeitando diferenças, é o lema da Semana Municipal da Saúde deste ano que aposta na inclusão de género através da saúde. A Diretora de Saúde Municipal explica que a ideia é levar a saúde aos profissionais do saneamento da Câmara Municipal, principalmente aos homens. Sabemos que o homem tem muito mais dificuldade de dirigir-se ou procurar a saúde, dirigir a uma estrutura de saúde e aqui encontramos a oportunidade de trazer a saúde aos homens porque aqui tem uma classe profissional muito composta essencialmente por homens. Durante a feira vão ser realizados rastreios de pertenção arterial e diabetes, dois médicos clínicos gerais e mais de seis enfermeiros estão envolvidos. Um dos profissionais da área do saneamento encoraja ações do género, contudo desabafa que não tem beneficiado da cobertura do INPS. Júlio Gonçalves, que trabalha diretamente na recolha do lixo, diz ter sentido algum mal-estar. Pelo menos não é o mesmo mês para fazer aquele consulto ali para morrer. Nunca tem estado para fazer ele. 10, 10, 5, 500 câmeras de hoje não foi segurado. Não estava para segurar, não estava para segurar, não estava para segurar, não estava para segurar. Só sim. De hoje, isso esconde tudo mesmo. A minha fala é que o presidente direto não era nada que resolver. Só a família estava de ouro porque ele ia para morrer, mas a chica de frango consegue que isso passe, não é nada. Não tem estado, tem frequentemente algum problema de saúde ou nem por isso? Não tenho. Quando a gente não estava para o hospital, mas só que a gente passa um remédio, sempre não estava com uma mulher em aula, mas que se goste hoje. Mas que tipo de problema que ele abanhou no hospital? Frequentemente, em outra xinderia, eu apanho uns lixos, que castanam, estado de banho, tem dor de cabeça, nunca está por igual. Então, vai para o hospital, é para certamente a mulher que está passando, que se usa na mal. Por outro lado, a diretora de saúde municipal diz que não está na posse de todas as informações sobre a cobertura do ENPS dos profissionais do saneamento. Avelize Barbosa garante que a Câmara Municipal tem trabalhado nesse sentido. O ENPS, não posso dizer que dispõe das informações total, mas eu garanto que a Câmara faz de tudo e tem trabalhado afincadamente para que todos os seus funcionários tenham proteção à saúde. Paralelamente à feira, foi realizada uma conversa aberta sobre a saúde mental e doenças sexualmente transmissíveis. No período da tarde, as boas práticas de saúde vão ser apresentadas na sala dos munícipes a partir das 15 horas e 30 minutos. E o Governo de Cabo Verde apresentou há já algumas semanas o programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da libertação dos presos políticos do Tarrafal como forma de dizer não a qualquer limitação de liberdades do mundo. Intervestado hoje no Café Central da Rádio de Cabo Verde, o ex-presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, perguntado se defendia um pedido formal de perdão por parte do Estado de Cabo Verde pelas eventuais violações de direitos e atropelos à dignidade de alguns cidadãos durante o período do Partido Único, Jorge Carlos Fonseca, disse concordar em parte com a oposição, contudo não defende um pedido formal de desculpas. Eu concordo em boa parte, mas eu não faço muita questão nestas coisas a ver uma espécie de desculpa formal, porque às vezes pode não significar muito. Eu entendo é que hoje, 50 anos, vamos dizer, 50 anos de independência, devemos assumir a nossa história por inteiro, isto é, não parece uma boa atitude... Vira a abrir frio, é o que está a dizer. Escolhermos, selecionarmos partes da história que nos interessam, divulgá-los e esconder os outros. O ex-presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, defende a assunção plena de todos os momentos da nossa história, inclusive os considerados menos bons. Há bocadinho falámos da tomada da rádio de Barlavento, das prisões ocorridas em dezembro no Terra Fala. Eu creio que não haveria grandes problemas, isto ser assumido, inclusivamente, por quem estava no poder na altura. Já se passaram 50 anos, é um momento, já tínhamos muita reflexão, já estamos num regime democrático há mais de três décadas e, portanto, seria normal assumir-se todos esses aspectos da nossa história, esses aspectos, digamos, menos bons da nossa história, através de sinais claros de que há essa assumição, independentemente de um debate formal, desculpas, fugas, etc. Quer dizer, já é tempo de nós todos assumirmos a história por inteiro com as coisas boas, as coisas menos boas e as coisas más, olhando para o futuro e o futuro do país é um futuro promissor. Muito bem. O senhor Carlos Fonseca foi o primeiro entrevistado do Carlos Santos no Espaço Café Central da Rádio de Cabo Verde que, durante este Abril, abriu uma série de entrevistas para se falar do 25 de Abril, marco que este ano completa 50 anos e que teve profundas repercussões, tanto em Portugal como nas ex-colónias de Portugal, como é o caso de Cabo Verde, por exemplo. Notícia de última hora, a operação da Polícia Judiciária e também da Polícia Nacional sobre o tráfico de droga surpreendeu, hoje, na cidade da Praia, mais uma pessoa envolvida. Sobe assim de 19 para 20 os indiciados de tráfico de droga, cuja operação teve início na Ilha do Maio. Na Ilha do Sal, três outras pessoas foram também detidas durante a Operação Páscoa realizada pela Polícia Nacional, conforme apurou o Moisés Évora. Rádio Pública por hoje que foi detido mais um indivíduo na sequência da operação da Ilha do Maio, que envolve indiciados de tráfico de droga. O indivíduo foi detido hoje na capital do país por parte da Polícia Judiciária. Sobe então 19 para 20 as pessoas abraços com a Justiça. Recordamos que 9 ficaram em prisão preventiva, 10 com interdição de sair do país e há este novo caso do indivíduo que vai ser presente a tribunal. Houve também buscas domiciliárias e a PJ reafirma que foi apreendida uma certa quantidade de cocaína. Recordamos que uma certa quantidade de droga deu à costa e que há indivíduos também indiciados de sequestro agravado. No caso concreto da Ilha do Sal, a Polícia Nacional esteve no terreno durante a quadra de Páscoa e três indivíduos foram detidos. Um por condução ilegal na estrada que liga espargos a Santa Maria, um outro por ter sido surpreendido com uma certa quantidade de cocaína em Santa Maria e há um terceiro caso, invasão a domicílio, um indivíduo que invadiu a residência da antiga namorada. Três indivíduos que serão presentes ainda hoje a tribunal. Falemos agora da música. A Praia Capital Cabo Verdeana vai, por estes dias, respirar muita música. Música da primeira semana de abril com dois grandes eventos de promoção da música cabo verdeana, o AM e o Creole Jazz Festival. Eventos que não só oferecem entretenimento de alta qualidade, mas também como vitrine para demonstrar a rica herança musical e cultural do nosso país, além de proporcionar uma experiência enriquecedora para os participantes. Os festivais são uma oportunidade valiosa para destacar talentos nacionais e também internacionais, promovendo a diversidade cultural. Antecedendo o Creole Jazz Festival, o Atlantic Music Expo AM arranca hoje no Auditor Nacional pelas 19h com uma mostra de música totalmente cabo-verdeana. A parte disso, a maior feira de música transatlântica, que já vai na sua décima edição, tem também como marca registrada o ciclo de conferências com temas importantes e atuais a terem lugar no Palácio da Cultura. Orçado em cerca de 20 mil contos e sob o lema sustentabilidade artística, 26 artistas nacionais e internacionais compõem o cartaz da décima edição do Atlantic Music Expo. São vários os artistas. E depois, a partir do dia 4 de abril, teremos já outro Creole Jazz Festival, que começa no dia 4 de abril, que este ano vai homenagear o compositor Ney Fernandes. Certamente que o amigo ouvinte terá a oportunidade de narrar de Cabo Verde, de conhecer mais detalhadamente a programação. O último dia desta série do AM e do Creole Jazz Festival vai acontecer no dia 6 de abril, que será o último dia. O Creole Jazz Festival deste ano está alçado em cerca de 25 mil contos. Já temos 13 horas mais, 21 minutos e alguns segundinhos mais. Os senagaleses esperam um governo responsável e eficiente, capaz de promover mudanças positivas em todas as áreas, sem repetir os excessos do regime anterior. É o que esperam vários cidadãos senagaleses entrevistados pela Agência de Informação do Senegal, APS, na sequência da eleição de um novo presidente. As perspectivas em relação ao novo presidente são diversas e refletem os desafios e também as inspirações do povo senegalês. Alguns cidadãos abordados pela Agência de Notícias do Senegal acreditam no novo líder e defendem que a prioridade é o povo, com respeito pelos direitos civis, a simplificação dos procedimentos administrativos e o combate à corrupção. Outros lembram que o candidato Barsiró Diomae Faye vendeu aos eleitores um projeto e cabe agora para ele materializá-lo. Os senegaleses querem que ele lute, até as últimas energias, contra a corrupção, a má-governação e o nepotismo que assolam o país. Barsiró Diomae Faye, o opositor antissistema, será empossado a banhete terça-feira, a partir das 11h, no Centro Internacional de Conferências de UF, no Senegal, tornando-se o mais jovem presidente do Senegal aos 44 anos. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, vai estar presente na posse do seu novo homólogo no Senegal. Dezenas de milhares de israelitas saíram às ruas de Tel Aviv e também de outras cidades do país, naquele que foi descrito como o maior protesto antigo-governamental desde o início da guerra. Os manifestantes pedem a dimissão do primeiro-ministro israelita, acusando-o de seguir a estratégia errada e de sabotar as negociações com os reféns mantidos pelo Hamas. O exército de Israel retirou-se do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, após um cerco de quase duas semanas. Os manifestantes exigem a dimissão do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, acusando-o de seguir a estratégia errada e de sabotar as conversações sobre os reféns que continuam ainda sob o domínio do Hamas. A outra questão levantada por alguns manifestantes é o facto de os judeus ultra-ortodoxos estarem isentos do recrutamento militar. Alguns grupos consideram que, em plena guerra, a medida não é justa, uma vez que os ultra-ortodoxos representam 13% dos cidadãos israelitas e têm um poder político significativo. Netanyahu declarou no último domingo, portanto ontem, que uma eleição antecipada vai paralisar Israel durante vários meses e suspender as negociações para a libertação dos reféns, acrescentando que o primeiro abençoado será o Hamas. Além disso, o primeiro-ministro israelita reiterou a sua determinação em avançar com uma operação terrestre em Rafa, a qual ainda não foi iniciada, apesar de já estar a ser discutida há várias semanas. O primeiro-ministro de Israel fez a declaração pouco antes de ir para o hospital, onde foi submetido a uma operação a uma hérnia e, segundo os médicos, foi concluída a operação com sucesso. O exército de Israel retirou-se do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, após um cerco de duas semanas, deixando para trás um rastro de destruição. Entretanto, na Cisjordânia, outra parte da Palestina, foi empossado ontem um novo governo tecnocrático. O novo primeiro-ministro, Mohamed Mustafa, é visto como uma parte dos esforços da administração norte-americana no âmbito da solução dos dois Estados. Os Estados Unidos da América manifestaram já a esperança de que este novo governo seja também responsável pela reconstrução de Gaza após a guerra com Israel. Na Alemanha, a partir de hoje, segunda-feira, primeiro de abril, as pessoas com 18 ou mais anos estão autorizadas a transportar 25 gramas de canábis seca e a cultivar três plantas de marijuana na sua própria casa. Fumar canábis passou a ser legal na Alemanha para quem tiver mais de 18 anos. O consumo de canábis por menores continua a ser proibido. Também não é permitido fumar a menos de 100 metros de creches, escolas, parques infantis e recintos desportivos. A partir do dia 1º de julho, podem ser criadas associações de produtores aos espaços sociais com o máximo de 500 membros que devem ter mais de 18 anos e residir na Alemanha. Nos espaços sociais, só se pode cultivar e distribuir a droga em termos não lucrativos, estando proibido o consumo da substância no local. A Alemanha tornou-se o maior país da União Europeia a legalizar a canábis para fins recreativos, apesar das fortes objeções dos políticos da oposição, das associações médicas e também outros grupos profissionais. Os especialistas em saúde entendem que facilitar o consumo é prejudicial e que a idade mínima deve ser alterada para pelo menos 25 anos. Até o ministro da Saúde da Alemanha, que é médico, afirmou que o consumo de canábis pode ser perigoso, especialmente para os jovens. O governo alemão, que é composto por uma coligação tripartida liderada pelos sociais-democratas do chanceler Olaf Scholz, diz que a legalização ajudará a conter, mira, o crescente mercado negro da popular substância. Esperemos que sim. A 13 horas mais 26 minutos, Anatoly Lima, vamos recordar os títulos que fizeram esta edição. Dissemos que o administrador da Sola Atlântico defende a criação de corredor exclusivo para autocarros na praia, como forma de reduzir os atrasos, principalmente nos horários de ponta. Bolsa de Valores de Cabo Verde trabalha com o regulador para mitigar os riscos de incumprimento em relação às obrigações emitidas pela CV FASFER e também pela SOGEI em processo de instituição. Considera a instituição que os processos não correram bem. Este Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, não defende um pedido formal de desculpa por eventuais atropelos às liberdades no período do Partido Único e defende a assunção plena de todos os momentos da nossa história. Dezenas de milhares de israelitas saíram hoje às ruas para protestarem contra a guerra e contra o primeiro-ministro do país, no que é considerado o maior protesto antigo-governamental desde o início da guerra. A Alemanha descriminaliza o uso da cannabis para pessoas com mais de 18 anos que podem transportar até 25 gramas e ter três plantinhas em casa para consumo próprio. 13 horas e 27 minutos, já tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde, técnica da Dão Brito, na edição e apresentação Anatório Lima. Na boa realização esteve a Jamila Carvalho. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.